Fala tudo bem, sejam bem-vindos novamente no canal Públicão Gamer Bom aparecimento G2A Galerinha, hoje é dia de pá Galera, chavo, chavo Galera, rumo aí a Desafiantes 2, maluco Será que nós vamos conseguir subir pra Desafiantes 2? Não sei Eu também não sei Acabei de me aborrecer Mas o deck que nós vamos usar Vocês já estão acostumados que é o nosso deck Deixa eu ver se a aula de cebo já pode Ah, não pode coisar ainda não Nossa aula de cebo Eita porra Nossa aula de cebo ainda não pode ser gemada Então Eu peço pra vocês se inscreverem no canal Deixem aquele mega super like E nos ajudar aí a chegar a meta de 6 mil inscritos Pra se inscrever é de graça E vocês se inscrevendo vai estar apoiando o canal do Públicão Beleza? Então vamo lá galera Sem mais delongas Vamo à Arena Desafiantes 2 Já estamos com 4.150 troféus Vamo lá de batalha Chavo pra chavo O que que vem, o que que vem, meu irmão? Nível 11, hein? Nível 11 Boa, boa, boa Nível 11 Ó, o lance desse deck é o seguinte Sempre bota o esqueleto que é pra ele gastar flecha O tronco, opa, assim não, assim não, assim não, não Vai, vai perto, vai perto Já não gostei, hein? Já não gostei porque eu vi o foguinho dele E o foguinho dele é nível, nível 13, hein pai? Nível 13, hein pai? Muito bem, muito bem Vamo botar aqui o mago de fogo Mago de fogo Olha a bruxa do cara, olha a bruxa do cara Ah, safado, eu sabia, eu sabia, cara, eu sabia Vamo jogar aqui o barriozinho de lá por cima O barriozinho de lá por cima Porque pra ver se nós conseguimos dar algum dano, né? Né pai, né pai? É, ué Para ainda, para ainda, para ainda Porra corredor, eu escolhi você Vai! Eu já vi que o negócio aqui vai ser roubal, hein? Roubal Por que roubal, porcão? Porque... Porque se liga, cara, se liga Se liga na bruxa do cara Se liga na bruxa do cara Eu sou ladrão, rapaz Não tem condição, não Não tem condição, cara De ganhar contra a carta gemada Eu vou deixar até perder Eu tenho, porra O foguinho do cara, o valkyrie do cara é nível 13 Eu não tenho nem uma carta da desgrota nível 13 A bruxa do cara é nível 12 A valkyrie é nível 13 Vai tomar no olho da goiaba, meu irmão? Que jogo nojento da goiaba serena, meu irmão? Ai, meus ovos, doido Para ainda Volta, volta Eu vou com o mesmo deck Já perdemos troféus Creio que perdemos 30 troféus nessa bota Vamos lá de novo Bora Ai, ai Vamos Galera, eu faço isso para eu chorar Porque eu penso no jogo desgramado hoje Vamos lá de novo de barra Batalha, chava, chava Caboce Nível 11 Nível 11, de novo É Nível 11, até aí tudo bem Até aí tudo bem Agora vamos ver as cartas do desgraçado Joga aqui para cima para ele gastar Para ainda Para ainda Para ainda Vamos ativar a torre Vamos ativar a torre Ativa a torre Até aí tudo bem Até aí tudo bem Muito bem Muito bonito para a sua cara Muito bonito para a sua cara Isso Tomara que ele não tenha bola de fogo Mas se ele tiver bola de fogo Para aí que não é assim não Segura, segura essa Segura essa Segura essa Olha o desgraçado Ele tem a princesa Tem a princesa Mas não passa nada Não passa nada Vamos, vamos Isso Muito bem Estamos indo bem Estamos indo bem Não estamos nada a mal não Deixa a princesa dar o primeiro tiro E aí nós botamos os esqueletos Isso Atirou Muito bem Muito bonito para a sua cara Estou vendo que ele tem esse bichinho Que atira com a boca Para ele Cai aqui Isso Mata Mata Isso Vou deixar Vou deixar ele dar esse dano Que é como ele acumular ele x Porque o globe dele não é de nada O globe dele não é de nada E o nosso esqueletinho Dá um danozinho até bom lá Viu pai Perfeitamente Isso Vamos por aqui agora Vamos por lá Pelo lado de cá Ah Botando do lado certo Agora ele se enrodou na vida dele Com certeza Sabe por que ele se enrodou? Não sei Por que? Por corredor Eu escolho você Vai Destrói Destrói essa torre Destrói essa torre Cara Vai 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 Destrói Destrói Opa Mata Mata essa princesa desgraçada Pelo menos matou A miserável Aqui tem coragem Chora 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 Caraburca Valeu Para ainda Isso 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 Vamos proteger aqui Protegeu Vamos proteger aqui também Protegeu aqui Isso muito bem Isso E agora aqui hein pai Agora aqui hein Mata Mata logo essa desgraçada Meu irmão Matou Poco corredor Eu escolho você Vai Chiqui tic Chiqui tic Chiqui tic Joga o tronco Joga o tronco Joga o tronco Joga o tronco Safado Não jogou Jogou Agora jogou o tronco Dá o que tá esperando Jogar o tronco Para não mandar a caixinha para o cima Vai 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 Só mais um Só mais um Ha Co de galinha Se liga meu irmão Nossa parada Vou mandar aqui um Boa sorte para você Meu parceiro Vamos proteger Vamos proteger Protege aqui Isso Protege aqui Aqui também Vai Comigo não velho Poxa, ele quer o que, doido? Pô, corredor, vai! Junto com o barril de globes, vai! Pobre, coitado. Mas vocês viram que ele tem os globes e o nível 12 ainda, hein? Não gostei disso aí, não gostei disso aí. Mas, recuperamos nossos troféus. 4.192 troféus. Dá tempo de nós ir mais uma batalha, galera. Então vamos lá, rumo além do desafio ante 2. De batalha, chava, chava! Com todos os R's. Outro nível 11. Ainda bem, porque quando vem nível 13, doido, nível 12, aí a operação é demais. É claro. Bem, como eu estou armado aqui, eu estou armado, de todos os jeitos eu estou armado. Bota isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Pô, corredor, eu escolho você, vai! Corre, desgraçado, corre, desgraçado, corre, desgraçado! Urra, ele tem o gole! Ele tem o gole, galera! Se rodou! Se rodou! Ele não sabe por que ele se rodou! Não sabe por que ele se rodou! Porque eu tenho a P.E.K.K.A, meu irmão! Eu tenho a P.E.K.K.A, cara! Então eu sou errada. Vai, 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 vai! Destrói, 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 destrói! Destrói, destrói, destrói! Cai P.E.K.K.A, cai P.E.K.K.A, isso! Agora ele está bonito, hein? Agora ele está bonito para a cara dele. Ah, não! Vamos, 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 vamos! Mago de Fogo, eu escolho você! Mago de Fogo, vamos dar um... Boa sorte para você, meu parceiro! Brincou com a pessoa errada! De novo essa princesa nojeita! Para ainda! Puxa ela, puxa ela! Puxa, puxa, puxa! Chora, meu parceiro! Deco de gole não segura comigo nada, amigo! Eu já falei um pilhão e quase 100 milhões de vezes aqui nesse canal! Vamos logo eliminar com ela! Vamos deixar ela chegar nem perto, doido! Nem perto, porque é para não deixar ele dar um contra-ataque em cima de nós! Vamos lá! Parece que ele pediu para cagar e saiu! Parece que ele pediu para cagar e saiu, cara! Para ainda! Vamos jogar por cima aqui o barrilzinho de globo aqui só para... Uau! De novo, doido! Tu quer mesmo vir com o golem? Tu quer mesmo vir com o golem, cara? Pois que venha, cara! Que venha! Venha! Eu não vou brincar com você, não! Não vou brincar com você, não! Venha para cima! Venha para cima! Venha para cima! Isso! Boa sorte para você! Boa sorte para você, meu parceiro! Vem, 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 vem! Puxa, 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 puxa! Ele é doido! Me rouba logo, maluco! Até me rouba logo! Se liga, doido na parada, maluco! E agora é o contra-ataque! Para ainda, para ainda! Para ainda, para ainda! Puxa, puxa! Puxa, puxa, todo mundo, safado! Matou, pelo menos matou! E agora, galera, é o golpe final! Porco corredor! Eu escolho você! Vai! Ai! Corre, 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 corre! Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um! Muito bem, muito bem! Demos conta! Vamos ver que lado que ele rebota o gole, hein? Que lado que ele rebota o gole! Do lado de cá, eu sabia! Acertou! Vamos pegar ele de Reverse 3, hein? Vamos pegar ele de Reverse 3! De Reverse 3! Para ainda, para ainda! Aqui nem assim não! Pode ter de lado de cá, pode ter de lado de cá! Ele tá desesperado, irmão! Ele tá desesperado, cara! Para aí, para aí, para aí! Tira aqui, tira aqui, tira aqui, tira aqui! Vai, 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 vai! Porco corredor! Vai! Chora, meu peixeira! Não tem, meu amigo! Deck de gole! Não segura esse deck, cara! Não segura esse deck! Foi sorte de nós ter levado 3 coroas em cima dele! Ha! Mas isso aí, galera! 2 mil... Qual? 2 mil? 4.221 troféus! E nós precisamos de 4.300 troféus, cara! Falta pouco para não chegar na Arena Desafiante Doido! Falta muito pouco! Para nós chegar lá, sabe o que é que precisa? Você se inscrever no canal! E dar aquele super like e compartilhar com seus amigos! Que assim vai... Você vai... Gagueja não desgraçado! Assim você vai ter mais força e mais entusiasmo para poder passar para a Arena! Desafiante doido! Fiquem todos com Deus! E até o próximo vídeo aqui no canal Policom Games, galera! Fui! Fui!